Para de dar confiança, que eu não quero briga Tu sabe que eu sou casado e minha mina é tua amiga E no jogo de sedução, tu é muito foda Fica de quart e joga, fica de quart e joga Fica de quart e joga e roça a bunda na piroca Fica de quart e joga, fica de quart e joga Fica de quart e joga e roça a bunda na piroca Fica de quart e joga, fica de quart e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarta e joga Fica de quarta e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarta e joga, fica de quarta e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Cara de dar confiança, que eu não quero briga Tu sabe que eu sou casado e minha mina é tua amiga E no jogo de sedução, tu é muito foda Fica de quarta e joga, fica de quarta e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarta e joga, fica de quarta e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarta e joga, fica de quarta e joga Fica de quarta e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarta e joga, fica de quarta e joga Fica de quarto e joga e roça a bunda na piroca Fica de quarto e joga Fica de quarto e joga Fica de quarto e joga e roça a bunda na piroca